No meu canal sempre há duas perguntas que são feitas com muita frequência A primeira é quando eu voltarei para o MC5 E a segunda é quando o MC Versus será lançado Referente a primeira eu não tenho uma previsão, mas a segunda nos empolga bastante O Rodrigo da Gameloft fez uma postagem hoje falando que colocou as suas mãos delicadas no... Brincadeira Rodrigo, no MC Versus galera E o que ele pode esperar, o que a gente pode esperar é um jogo totalmente focado no esportes Que veio para ficar e etc, como vocês estão vendo no print aí Isso é um forte indício que o jogo já está numa fase de maturidade muito avançada galera Quando um jogo começa a correr dentro da empresa Significa que o jogo ali já está num estágio bem avançado como eu disse E eles estão ali recolhendo alguns feedbacks dos próprios integrantes da Gameloft No caso, então o que a gente pode esperar é que o jogo no mínimo já deve estar em alfa aí E se ficará aberto ao público por algum período, não sei te dizer Ou se lançará em soft launch, espero que não, pelo amor de Deus Porque eu nunca consigo jogar quando o game está em soft launch Isso prejudica demais os youtubers, entendeu Gameloft? Então não faça isso meu Mas daqui para frente possivelmente haverá muitas e muitas informações atualizadas sobre o MC Versus Então assim, se você curtiu essa breve notícia, empolgante notícia Já deixa o seu gostei, comenta E se você não é inscrito, se inscreva no canal que eu vou trazer todas as informações sobre o MC Versus Galera, ativa o sino para não perder nenhum vídeo, não perder nenhum time No mais é isso, tamo junto, eu fui!